É, se está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One, dá uma passada na Izag Games galera, a melhor e mais confiável loja de jogos digitais da internet, jogos a partir de R$19,99, dá uma passada lá galera, você não vai se arrepender. R$19,99 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 E aí galera, beleza? Que alôrando o canal, LSE Gameplay. Bom galera, estamos aqui, dessa vez com o vídeo de Infamous Second Son. Então, a gente vai fazer os vídeos aqui, tá? Esse vídeo, esse jogo na verdade, o vídeo é um oferecimento da Izag Games, loja virtual de games digitais para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One galera. Então, o link deles está na descrição do site deles, beleza? Entra lá que você vai ter, não só esse jogo, mas como vários outros para você estar comprando por um preço bem, bem legal para vocês. Então, vamos lá galera, vamos aqui. O cara pediu para a gente segurar o controle de lado, balance, lata de spray. Então, beleza. Ó, que louco cara. Então, vamos pintar aqui. O game já... Ele já começou meio assim, já... Como é uma continuação, né? Do primeiro Infamous. Não sei bem se é uma continuação. Eu nem li muito sobre o jogo. Mas... Ele não tem uma... Se vira ele no começo, ele não... Ué, onde que tem que pintar mais aqui? Ah... Não... Não explica bem onde que a gente está, como a gente parou aqui. Mas... Tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos pintar aqui. Isso aqui galera, é com sensor de movimento do controle, beleza? Vamos lá então. Essa série aqui vai ser de Infamous Second Son. Não sei quantos episódios vai ter. Mas eu só sei que eu vou... Estar fazendo ela aí pra vocês. Nossa, é bem difícil controlar isso aqui. Bem legal também, essa interação. E... Se arte é um crime, então... Que droga! Tá, pensa Delsin, pensa! Tá, esse aí é o Delsin, esse... Protagonista, esse eu sei. Ah, festa na casa como não. Só tenho que ir até lá, me misturar, criar um álibi. Eu sou um grande gênio do crime. Cara, malandro, malandro. Bora lá então. Caiu ali, pá. Não sabe o que ele fez. O que aconteceu. Grande. Eu vou ficar um pouco quieto, galera, nas cutscenes, beleza? Sou só eu, Betty. Fala sério, quem sabe você larga o grampeador, hein? O que você faz aqui? Por que você não tá na casa comunal? Ah, é... É, eu não tô no... Climacomish hoje à noite. Mas você tá ótima. Ficou bem em você. É sério. O que tava fazendo no telhado, hã? Nada. Eu só... Você tava aprontando? Vamos lá, eu sei que você tá aí. Então... Pode sair aí. Ou então eu chamo a Betty e ela traz as chaves em 5 minutos. Você aprontou. Fala sério. Você vai fazer o quê? Eu não tenho escolha. Ele é policial. Eu volto em 5 minutos. E se ainda estiver aqui... Valeu, Betty. Essa é a última vez. Última vez. Tenho que voltar para o escritório? Parece que estão me ligando. Beleza. Agora a gente já falou com a Betty. Não é possível que ele não vai ter que ser de outro jeito. E vamos ver aqui. Encontre a porta dos fundos da fábrica de peixe enlatado. Então a... A porta dos fundos é essa aqui. Provavelmente, né? E foi. Cara, o gráfico tá muito bom nesse jogo, galera. Sério. Tá, agora é pra mim ir pra onde aqui. Encontre o caminho seguro para o telhado da fábrica. É, galera. A gente tem que fazer, tipo, altos parkour aqui. Deixa eu ver aqui. Ué. Mas não sobe aqui, não? Ah, foi. A gente tem que achar um lugar seguro para ficar pulando. Não é em todo lugar porque a gente ainda, aparentemente, não tá com poderes. Pra cá? Acho que é. Vamos lá. Olha isso, cara. Sai da frente. Achou o flango. Cadê o flango? Ah, foi. Voou. Então vamos aqui. Tá. Vamos ver. É, aqui ainda também. Beleza. Pra cá. Não, não, não. Aqui não. É, aqui é onde tá branco. Então ele indica pra gente aonde que tem que ir. Ah, que cocô. A gente vai estar indo pra casa comunal. Oi? Que que isso aqui é uma boia? Ah, é. Então beleza. Bora lá. Metade já foi. Pensa que a gente podia ter ido pra cá, né? Eu não sei. Bom. Já foi. Melhor não arriscar. De qualquer forma. Nossa, cara. Que gráfico lindo, velho. Tá muito bom mesmo, galera. Não, não é pra cá, é pra lá, casa. Então vamos lá. Ahn... Vai pra cá? Não. Então vamos aqui. Tem que subir ali, né? Acho que tem. Let's go! Ué, fi. Sobe. Aí. Não, então é pra cá. Ih, mano. Show. Show flango. Show flango. Show flango. Beleza, vamos pular aqui e vamos ver se tá. Eita, nós. Essa foi por boca. Parece que ele é de boca ali, né? Deixa eu, galera. Que que eu tenho que fazer aqui, cara? Pô, é tão difícil chegar numa casa assim, meu. Tem que subir montanha pra caralho. Vamos lá, então. E... Não olha pra baixo, não olha pra baixo, não olha pra baixo. É, não olha pra baixo não, fi. O bagulho tá feio. Foi. E o plano tá dando certo. Então, ótimo. Ah, aqui não tem nada. Que que é isso aqui? Abrir a porta. Ah, no touch. Beleza. É treta. Você tem ideia de como é vergonhoso pra mim ficar prendendo meu próprio irmão de novo, de novo, de novo. Talvez seja melhor parar de prender o seu irmão de novo, de novo e de novo. Acho que isso é uma piada. Não, eu não. É assim que quer deixar sua marca no mundo, é? Isso deixaria nossos pais orgulhosos? Delito de vandalismo? Escuta cara, tem muita coisa assustadora no mundo. Enquanto eu to por aí expondo o meu talento, me calçando... Vixi, até o controle tá tremendo aqui. Eita. Tá, vamos ver o que que é isso aqui. Beleza, então. Procure o sobrevivente nos destroços. Vamos pular aqui em cima do carro. Ah, não dá. Então só vai levantar destroços. Foi. Ó, deu o P, cara. Eu ouvi falar de negócio aí, hein. Eita. Filha da puta, velho. Solta ele. Solta ele. E coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Mete a bala. Eu só quero cair fora antes que ela chegue. Eu disse pra soltar ou eu atiro. Fred. Eita. Caralho. Eu não quero machucar ninguém. O cara é condutor, velho. O que que você faz quando alguém tem a mão pegando fogo cheio de poder? Você vai... É óbvio que você vai pegar na mão dele pra... Né? Pra ficar alucinógeno aí ler a mente dos outros. Muito normal. Tá bem certo isso aí. Vixe, velho. Ó a ressaca. O cara levantou. O que que tá acontecendo? Tem que achar o Red. Eita porra. Que diabos foi aquilo? Que diabos? Que diabos? Ué, eu só consigo andar assim. O que tá acontecendo comigo? Meu Deus. Não! Ué, velho. Qual é que é... Ô, 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 ô. Para, para, para. Opa. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É, Fih, você tá cheio de poder aí, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Faz isso parar. Red, Red, preciso de você. Vamos, atravessa aí, então. Qual é que é? Não, eu tenho que passar por aqui. Pressione... Bolinha. Tá, bora. O que tá havendo? Que louco, velho. Red! Tem alguém pra cá? Red! É, é, é. Tá queimando. Red! Cadê o C, cara? Ô, é ali o... Não! Red! Cadê? Red, você tá bem? Nelson, o que foi isso? Vou tirar isso de você. Mas você... Tenho que tirar você daí! Ué, Fih, como é que eu faço isso aqui? Ok. Ok, só... Só me ajuda a empurrar. Ah, movei o carro. Tem que apertar no touchpad. Não, não, não! Ixi, velho. Não consigo parar, cara. Não consigo parar. Red, eu não consigo parar. Tudo bem. Você tá bem. Respira. Respira. Você tá bem. Você é louco, velho. Pior que crack esse negócio aí, mano. Não. Não. Você é meu irmão. Tá bom. Você é meu irmão. Tá. Essa coisa vai passar. Eu juro. Vamos dar um jeito. Você tá comigo? Você tá comigo? Tá. Tá. Aqui pra lá. Tem meio terrorista. Temos que pedi-lo antes que pegue o resto da tribo. Tá bom? Tá certo. Preciso de você. Preciso de você agora. Ok. Tá bom? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Tô. Vamos lá. Segui o Regi até a fábrica de peixe enlatado. É. Não posso correr. Vamos lá pulando que é mais rápido. Foi. Ei. Ei, cara. Você tá correndo lá toa aí, mano. Foi. Só tem um jeito de saber. Foi. Só o B. Terrorista. Caralho. Espera aí. Ele não. Bota aqui. Bota aqui. Tá. Vai. Controla o pé. Então vamos lá. Eu já volto com ajuda. Veja essa bet. Tá lá dentro. Uh. Tá. Isso aqui eu sabia que fazia porque tinha no trailer. Saída de ar. Bom saber. Ok. Olha lá o banheiro que eu pintei lá. Bom senão. Tchau. 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 Tchau.